Papo Temor Brancas e feras de madeiras Rasgaram as águas do grande rio-mar Mas os monstros não eram anhangueras Nem mesmo as carabelas Mas o desbravador Que trouxe a ordem lusitana A ferro, fogo e chamas O cara e o invasor Uma guerra injusta Deflagrou nesse chão Em combate à bravura De um líder da grande nação Manaó Que resistiu à prisão Liberdade e o bem maior Contra a dominação Manaó Que resistiu à prisão Liberdade e o bem maior Contra a dominação Eu prefiro a morte do que a escravidão Esta terra é minha Esta terra é nossa Me lanço no encontro das águas Me recebam, ó seres encantados dos rios Para minha imortalização A Juricaba sou eu A Juricaba é a selva A Juricaba é meu rio E a resistência é eterna A Juricaba sou eu A Juricaba é a selva A Juricaba é meu rio E a resistência é eterna Uma guerra injusta Deflagrou nesse chão Em combate à bravura De um líder da grande nação Manaó Que resistiu à prisão Liberdade e o bem maior Contra a dominação Manaó Que resistiu à prisão Liberdade e o bem maior Contra a dominação Eu prefiro a morte Do que a escravidão Esta terra é minha Esta terra é nossa Me lanço no encontro das águas Me recebam os seres encantados dos rios Para minha imortalização A Juricaba sou eu A Juricaba é a selva A Juricaba é meu rio E a resistência é eterna A Juricaba sou eu A Juricaba é a selva A Juricaba é meu rio E a resistência é eterna Amém